Voltando com o Dani, agora é a minha vez também. Cancerianos, queridos, chegou a nossa vez. O que saiu pra gente essa semana, hein, Dani? A carta da lua determinando que existe, primeiro, um processo de grande espiritualidade ocorrendo pra vocês. Então há uma sensibilidade muito grande e isso vai fazer com que vocês tenham aí muito mais motivação essa semana pra tomar decisões, pra ordenar caminhos e naturalmente localizar aquilo que você precisa colocar em ordem e resolver. Uma coisa boa é que essa semana vai trazer um momento de grande paixão pra você. A partir de quarta-feira à noite, quinta-feira em diante, muito amor pra vocês. Então, cancerianos, sorriam, porque se a paixão é o que vocês estão buscando, ela vai chegar essa semana. Olha, semana quente. Canceriano, se prepare que o negócio vai ser bom.